Olá pessoal, olá, vamos ver, eu acho que a gente já está ao vivo, vamos ver, olá, muito boa tarde, deixa eu ver se aparece bem certinho a gente lá, ainda não. Ainda não. Apareceu para mim que a gente está ao vivo já. Apareceu que a gente está ao vivo, a gente está na lateral, muito bem, eu acho que agora está todo mundo nos vendo mesmo, eu vou tentar ficar do ladinho aqui para todo mundo ver a gente na lateral, vamos ver se vai funcionar, daqui a pouquinho ele aparece por lá, mas já quero dar a boa tarde para todo mundo, boas-vindas a mais um dos nossos encontros, a mais uma das nossas conversas do nosso coloquio de tradução, já estamos no sétimo coloquio de tradução e esse nosso tem um tema muito específico, bom, todos os anos a gente faz com temas específicos, né, a gente já fez tradução literária, já fez HQs, legendagem, audiovisual, mas esse ano a gente está com uma proposta diferente e é a proposta da tradução pedagógica, que é um tema que está sendo retomado de uma maneira muito interessante por diferentes pesquisadores, tanto da área do ensino das línguas estrangeiras, quanto da área da tradução. Então, para a gente está sendo muito interessante, uma experiência muito bacana conversar com todo mundo sobre esse tema, agora sim a gente está do jeito que eu gosto lá no YouTube, na lateral, para todo mundo conseguir tanto ver a gente quanto ver os slides do nosso convidado, que eu me sinto em casa com esse convidado, a gente, o professor Wagner Monteiro tem uma parceria de várias atividades e há alguns anos já com a Andréia, a professora Andréia Sesco, que também coordena o coloquio junto comigo e junto com o professor Gili, mas também nos últimos tempos a gente tem se encontrado como colegas de apresentações de trabalho, que também tem sido bem interessante, que a gente, nesses momentos, consegue trocar muita ideia e trocar muita informação. Então, antes de apresentá-lo mais formalmente, quero lembrar todo mundo que podem fazer suas perguntas ao longo da conversa ali pelo chat do YouTube, que eu consigo ver aqui, o Gili já está te mandando um boa tarde, a Andréia também está cheia de gente assistindo. E quero dizer que para quem quiser o certificado, eu logo, logo, assim que o Wagner comece a falar, eu mando aqui todas as informações com o link para que vocês possam fazer, então, a inscrição para a certificação ainda hoje, tá? Só é válido hoje, então fiquem de olho. Vou apresentar, então, meu colega Wagner Monteiro. O professor Wagner é licenciado em Letras Portuguesa e Espanhol pela Universidade Federal do Paraná, meu conterrâneo, mestre e doutor em Letras também pela Federal do Paraná. Atualmente desenvolve pesquisa na área de estudos contrastivos entre o português e o espanhol, com foco em aspectos sintáticos e pragmáticos e de tradução literária. Em 2019, foi professor visitante na Universidade Complutense de Madri. Atualmente é professor de Língua e Literatura Espanhola na UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde é bolsista pró-ciência e professor colaborador também do Programa de Letras, Língua Espanhola e Literaturas Espanhola e Hispano-Americana da USP. O professor faz parte do Núcleo Quevedo, aqui, coordenado pela professora Andréa, Núcleo Quevedo de Estudos Literários e Traduções do Século de Ouro, aqui da UFSC, e é membro da Diretoria da Associação Brasileira de Hispanistas. O professor Wagner vai conversar com a gente hoje sobre tradução, literatura e ensino de línguas. Essas três áreas se complementam como pergunta. Perfeito. Muitíssimo obrigada por aceitar nosso convite, sempre muito disposto a aceitar os nossos convites. Muito obrigada mesmo, mesmo. Imagina, Jô, é um prazer enorme, né? E primeiro, eu estava até conversando aqui em casa, com a Ana, que primeiro eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, claro que seria irrecusável, né? Um convite do Colóquio de Tradução, organizado por três pessoas que eu gosto tanto, né? Que é a própria Júlia, Juliana Bergman, Andréa, Tias, que é o Gile. Mas eu fiquei muito feliz que no ano passado, né? Acho que no final de novembro, início de dezembro, a gente esteve em Porto Alegre, no Entrade. E eu pedi um Uber, eu fiz as professoras Andréa e Juliana, aqui para quem está assistindo, e quem é da pós-graduação, andarem tanto, coitada, andarem tanto. E mesmo assim, após essa andança tão grande em Porto Alegre, mesmo assim, elas quiseram me convidar para o Colóquio de Tradução. Então, eu me sinto perdoado. Ainda sim, totalmente perdoado. Eu já tinha até esquecido, mas é verdade. É bom eu deixar registrado. Eu devia estar de salto, inclusive. Isso, exatamente. Juliana e Andréa me perdoaram depois disso, então, eu me sinto muito feliz, mas é um prazer enorme estar aqui com vocês, nesse Colóquio de Tradução, que já tem uma fama aqui no meio, né? Depois de convidados aí, com tanta excelência acadêmica. Muito bem. Então, para essa conversa aqui de hoje, né? Que eu coloquei aqui, Tradução, Literatura e Ensino de Língua, essas três áreas se complementam. Eu vou tentar, ao longo dessa fala, tentar relacionar aqui, tanto as áreas de Tradução, de Literatura e de Ensino de Língua, tentar fazer com que elas não só se relacionem, mas como a gente possa pensar em uma prática que contemple essas três áreas. Então, esse é o objetivo. Pensando aqui, claro, na área de literaturas e de línguas estrangeiras. Como eu sou um professor, sempre fui um professor de línguas estrangeiras, de professor de espanhol, então, eu vou tentar pensar em como que a gente pode elaborar ou como que a gente pode refletir sobre uma prática que contemple essas três áreas. Porque, muitas vezes, a gente pensa nas áreas de uma forma muito separada, né? Inclusive, hoje, é uma forma de pensar as áreas do conhecimento de uma forma muito separada. Mas, elas mantêm uma relação muito maior do que a gente imagina, né? É isso que eu vou tentar aqui contemplar nessa fala hoje para vocês, nessa tarde. Então, pode passar, Ju. Então, eu vou ler alguns trechos e vou discutindo aqui com vocês. Então, a primeira coisa seria isso do discurso literário. Então, o primeiro ponto é que o discurso literário, ele desempenha um papel primordial no desenvolvimento linguístico, tanto em língua 1 como em língua estrangeira. E, muitas vezes, a gente pensa, sobretudo, no discurso literário pensado em língua 1, né? Mas, hoje, a gente vai pensar aqui também nessa língua 2, ou, inclusive, numa língua estrangeira. Ou seja, para que um aluno consiga inserir-se e problematizar a cultura do outro e fazer relações interculturais em aulas de língua estrangeira, é fundamental que a literatura faça parte desse ambiente. Ora, é a partir da aproximação com o texto literário, levado pelo professor, que os horizontes semânticos, retóricos e expressivos do aluno se desenvolvem efetivamente. A literatura é, pois, um amplificador do mundo de significados e do mundo mental e cultural dos alunos. Então, percebam aqui que a gente não vai pensar o discurso literário nessa fala só como um pretexto para trabalhar com questões gramaticais. A gente vai pensar em uma discussão, realmente, como que o discurso literário pode entrar de uma forma muito mais efetiva e eficaz também nessa prática, né? Essa ideia é senso comum desde os postulados da Escola de Tartu, com destaque especialmente aos trabalhos de Yuri Alotman, aos trabalhos dele de 1979. Ou seja, para esse grupo, o texto literário apresenta um papel primordial de codificação plural, pois estão presentes ali códigos artísticos e ideológicos de uma sociedade. Ou seja, o que nós estamos pensando aqui é, quando nós pensamos em uma prática com um texto literário, nós estamos pensando em uma codificação plural, em um texto muito complexo. E essa complexidade, ela pode ser útil, inclusive, para um professor de língua estrangeira. Ele pode levar essa complexidade em conta para o trabalho dele em língua estrangeira. Portanto, uma investigação detida em estratégias de ensino a partir de textos literários visa a atualização de mecanismos de inserção da literatura em aulas de idioma que não dispõem de uma disciplina de literatura obrigatória em seus currículos. Ou seja, a literatura é muitas vezes usada apenas como método de conversação e debate sem levar em consideração a formação de leitores literários. Ou seja, nós colocamos um texto literário e, por exemplo, eu lembro uma vez quando eu fazia um curso de francês no Centro de Língua da Universidade Federal do Paraná e era muito comum, por exemplo, eu lembro de um poema chamado Poema Montfraie Blanc. E era um poema para discutir nessa aula de francês como língua estrangeira, para discutir questões raciais, mas especificidades do texto literário não eram levadas em contas. Então, ele era usado como um pretexto para discutir questões relevantes, que também são super relevantes, como questões raciais, mas o gênero em si e questões da complexidade desse texto não eram levadas em contas. Pode passar, João. Então, nós hoje vivemos sobre um grande paradoxo. Numa sociedade tecnocrata, como ensinar literatura? Como fazer com que a literatura seja vista como aluno, como algo essencial para a sua formação? Lázaro Carreter, que é um dos grandes nomes aí, seja da linguística ou da literatura espanhola, ele destaca que já na década de 1970 havia uma descrença frente ao ensino de literatura, fazendo com que o próprio autor se questionasse se um manual baseado no ensino de literatura valeria a pena. Para o autor, os estudos literários pareciam perder fôlego e tenderiam à extinção. Claro, nós estamos aí nos anos 70, a gente percebe que com a Revolução Burguesa, pensando no contexto brasileiro, nós estamos aí com uma Revolução Burguesa, a ditadura militar no Brasil, então é um contexto aí em que nos parece que as humanidades vão perder cada vez mais fôlego. A gente já vai entrar aí no círculo de Bakhtin. Então, nas últimas décadas, o ensino de língua sofreu forte influência do círculo de Bakhtin. São muitos os estudos que tentam cotejar o ensino de línguas e a inserção do texto literário nesse contexto. Aqui, Jansen, que é um professor do UFR, ele vai dizer, por exemplo, ele discute a concepção bakhtiniana de literatura no ensino de línguas, tendo como ponto de partida conceitos como de polifonia, esotopia e excedente de visão. São conceitos aí bastante comuns para quem estuda os gêneros discursivos, essas ideias do Bakhtin dentro do ensino de línguas estrangeiras. Com efeito, para linguistas aplicados, a literatura passa a ser pensada como um fenômeno comunicativo, como um discurso reconhecido socialmente e, consequentemente, a leitura e a competência literária passam a ser fundamentais no ensino, especialmente de língua materna. Tanto que isso acaba tendo uma acolhida muito grande no ensino de língua materna. Do mesmo modo, autores como Santoro, 2007, julgam o ensino de língua indissociável da literatura, pois a língua da literatura é língua em funcionamento. Em outras palavras, um discurso que desenvolve e atualiza todas as possibilidades de linguagem. De acordo com Santoro, até mesmo a aprendizagem de fatores gramaticais e estilísticos são possíveis a partir de atividades literárias em aulas de língua estrangeira. Assim, até mesmo a relevância poética do texto literário pode ser desenvolvida por meio da, e aqui entre aspas eu cito a Santoro, função discursiva dos fatores gramaticais. Longe de propor que os alunos completem lacunas em que o pretérito imperfeito ou o futuro composto apareçam, a autora propõe que figuras de estilo ou de linguagem, por exemplo, podem ser trabalhadas a partir de um gênero literário. Vale ressaltar, nesse sentido, o trabalho de Berwisch, cuja teoria generativa dissertava sobre competência literária que possibilita a produção e recepção de textos poéticos. Pode passar, João. Então, vale destacar que a aula de língua estrangeira pode servir como ponte para o ensino de literatura, de forma geral. Ao introduzir um texto canônico ou não canônico em aulas de línguas, o aluno terá contato com textos de autores que fazem parte ou rompem a tradição de uma literatura nacional. E é isso que a gente vai trabalhar, com o que a gente vai trabalhar agora, com a ideia de, então, por que ensinar literatura? Então, nesse primeiro momento, essa relação da literatura com o ensino de línguas, para que, nesse segundo momento, a gente pense, mas por que ensinar literatura? Por que ensinar literatura é importante nessa sociedade? Sobretudo, pós-revolução burguesa, já com a pós-modernidade, nesse contexto globalizado, qual que é a importância de ensinar literatura? e por que pensar nesse texto literário também no ensino de línguas? Então, bem, a crise nos estudos literários é um tema da pós-modernidade, cujo problema reside na perda da importância da literatura diante de outros discursos, como o cinema, a internet, os streamings, e todos os meios de comunicação de massa. A perda da aura da literatura, já abordada por boa parte da teoria literária, sobretudo pela Escola de Frankfurt, através de textos como os de Walter Benjamin, por exemplo, em The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction, e de Theodor Adorno, aqui na famosa dialética do esclarecimento, a partir do conceito de indústria cultural, não resultou na democratização da literatura na sociedade. Antes, desembocou numa crise dos estudos literários. Ela vai mostrando como os estudos literários vão entrando em crise. A saída da arte dos museus, salas de concertos e bibliotecas raras é um processo concomitante ao utilitarismo cada vez mais feroz no interior da sociedade capitalista e pós-industrial. As humanidades, por seu turno, perderam pouco a pouco espaço a sua função, uma vez que as artes e conhecimentos, como a história, a sociologia, a filosofia, não apresentam uma função específica dentro da divisão social do trabalho, cada vez mais tecnocrata. E aqui a gente pode pensar que não é nenhum problema só do Brasil. Isso é um problema hoje em todo o planeta. E eu me lembro, por exemplo, há uns dois anos atrás, quando eu acho que houve uma troca de governo no Japão, e o governo japonês também estava como que cancelando cátedras de filosofia, de sociologia, de antropologia. Então, como isso é uma tendência hoje no mundo? Porque muitas vezes a gente pensa que isso é um problema do Brasil nos últimos anos, sobretudo com os governos que a gente teve, mais alinhados à direita nos últimos anos, mas é uma tendência, infelizmente, em todo o planeta. Bem, consequentemente, o ensino foi o âmbito que mais sofreu os impactos da perda da aura da literatura. A universidade, a escola e o ensino de línguas estrangeiras foram radicalmente afetados pela aceleração digital e pelo constante desinteresse pelas artes em geral. Tanto que é engraçado, nesse contexto, por exemplo, aqui no Rio, há umas duas semanas atrás, eu encontrei alguns professores, e hoje, professores de literatura, eles vão tentando pensar em estratégias, em projetos de pesquisa e de extensão, em estratégias para fazer com que o público volte a ler, seja o público universitário, seja o público também da educação básica, de ensino. E, por exemplo, eu vi alguns projetos interessantes em que alguns professores tentavam relacionar o Macunaíma com jogos, produzindo jogos, como que na rede básica poderiam ser feitos jogos com o Macunaíma, e eles teriam acesso, eles teriam que ler o Macunaíma para entender os jogos. Então, a literatura vai tentando se adaptar também nesse contexto que eu coloco aqui, nesse slide, de aceleração digital. Então, a gente vai tentando encontrar uma forma de se adaptar a esse contexto, seja literatura, seja ensino de línguas, a gente está em uma constante adaptação. E daí, nesse contexto, pode passar, o teórico francês, o Companhon, no prestigioso Colégio de France, ele propõe uma reflexão a respeito do lugar que a literatura ocupa no século XX, tanto no ensino como na sociedade, enfatizando a sua crise e possível morte, porque nesses últimos anos, veio esse contexto, inclusive, de, bom, a gente está caminhando para a morte, né, dos estudos literários. Segundo o Companhon, o início da crise se daria com a supremacia das ciências diante das humanidades, fator que muitas vezes gerou até mesmo ódio nos leitores diante da inutilidade da literatura, né, qual que é a utilidade da literatura? Tanto que é uma pergunta que muitas vezes nos fazem, né, então qual que é a utilidade? Por que a literatura? Qual que é a utilidade disso? A gente tem um pensamento utilitarista, né, e o que vai totalmente contra, né, a verdadeira, entre aspas, função que a literatura é. A literatura, que a gente já vai comentar um pouco, ela não tem muito bem uma função nesses moldes que a gente pensa dentro dessa sociedade neoliberal que a gente se insere, né. Então, portanto, dado o panorama apocalíptico, Companhon destaca a necessidade de se discutir o papel social do literário fora de seus próprios pressupostos. E aqui eu vou apresentar o que o Companhon coloca, e a gente já vai ver que o professor Fábio Durão, por exemplo, e o professor André Sechinel, que é um professor aí também de teoria literária aí na UFSC, como eles têm uma visão oposta à do Companhon, e que eu acho super interessante a gente cotejar aqui. Então, o teórico afirma que desde o final, aqui o Companhon, desde o final do século XIX, a literatura encastelou-se na Torre de Marfim e abordou seus temas a partir de critérios internos, preconizando mais suas questões formais e estilísticas do que seus elementos sócio-históricos. A postura formalista da crítica literária e dos intelectuais, concomitantemente ao desenvolvimento do neoliberalismo, ostracizou a literatura da sociedade e desembocou no ensino de literatura precário nas escolas e no ensino de línguas estrangeiras. Então, aqui, o Companhon vai para esse lado de como a literatura, ela deveria ter uma relação muito maior e muito mais próxima com a sociedade. Aí, por exemplo, o contexto da pandemia. Com a pandemia da Covid-19, as questões relacionadas à crise da literatura ganham uma nova feição com o confinamento e com o fechamento de salas de concerto, teatros, cinemas, bibliotecas, universidades e centros de cultura. Tendo em vista que a solução proposta por Companhon é de resgatar a importância social da literatura através do destaque às suas funções de alargamento do imaginário e de resistência ao utilitarismo cada vez mais feroz na sociedade contemporânea, com a pandemia da Covid-19, esta solução proposta pelo filósofo francês torna-se ainda mais complicada de ser cumprida, dado o cenário de dificuldade e exceção que o ensino e a literatura foram submetidos. A gente entrou em um estado total de decepção. O ensino remoto, as diversas plataformas criadas e o trabalho ainda mais árduo do docente colaboraram para que o ensino fosse ainda mais sucateado e a literatura, em especial, fosse ainda mais marginalizada, uma vez que vários alunos de escolas públicas não puderam nem a mesma acompanhar as aulas feitas, as aulas dadas pelos computadores, não tinham acesso à internet, mesmo um lugar reservado e silencioso para o estudo. Isso é que tanto a professora Juliana, o professor Gília, o professor Andréia, todos sabem muito bem, como foi um contexto extremamente complicado em que a gente viveu, né? Porque a gente tinha, óbvio, era um contexto de ensino em que a gente não podia parar a universidade, nós tivemos que voltar, mas, ao mesmo tempo, os alunos não tinham condições, aí, meios para terem aulas de maneira correta, equilibrada, né? Porque muitos que tinham, inclusive, acesso à internet, mas e o espaço, e o ambiente para isso, né? Muito bem. Portanto, a discrepância entre o ensino público e o ensino privado aumentaram radicalmente, assim como a diferença entre os alunos que tiveram acesso à cultura e à arte e os alunos que não tiveram a menor possibilidade de alargamento do imaginário, com o confinamento e com os meios de difusão de cultura fechados, né? Aí, agora, eu entro, então, nesse ponto do André Sestinel e do Fábio Dorão, que eles têm um livro aqui pensado no ensino de literatura, e nós vamos entrar nisso de a literatura não humaniza o homem, é o que eles vão colocar aqui, pode passar, Ágil. Então, se antes da pandemia, a proposta de companhão de resgate da função social da literatura já era vista sob suspeita por diversos intelectuais de matriz mais formalista, no período pandêmico, a solução do autor, de Ledemont de La Théorie, tornou-se quase impossível de ser resolvida. Sob esse aspecto, André Sestinel e Fábio Dorão apresentam um ponto de vista distinto defendido pelo teórico francês. De acordo com esses autores, a literatura não apresenta qualquer função social, nem do ponto de vista moral e ético, nem do ponto de vista de correção das mazelas e desigualdades sociais. Segundo os critérios, segundo os críticos aqui brasileiros, a literatura não humaniza o homem, por mais que se diga o contrário, ela não faz de você uma pessoa melhor. Ou seja, a crença numa suposta função social da literatura com o objetivo de qualificá-la não colabora com o coletivo e tampouco colabora para o desenvolvimento dos conceitos do ponto de vista da teoria literária. E aqui eles têm uma frase bastante polêmica, mas que eu já vou explicar. Aqui, entre aspas, Sestinel e Dorão. O gesto de levar Machado de Assis para a favela não ajuda ninguém. Nem os favelados, nem Machado de Assis. Pior ainda é tentar aproximar Machado dos marginalizados, seja por adaptações ou facilitações. Fecho aspas aqui. É uma frase polêmica do Sestinel e do Dorão, mas eu já vou explicar o que eles querem dizer com isso. Então, Sestinel e Dorão destacam neste trecho dois pontos importantes. Primeiro, a disfunção como uma condição cínico a não da literatura. Então, a literatura não tem uma função. Isso é importante para a gente sair dessa visão neoliberal de que a literatura tem uma função. Esse é o primeiro ponto. Dois, a separação entre o ensino e o mundo moral. Porque a gente tem essa questão moral. Eu lembro, por exemplo, aqui de um colega comentar aqui na UERJ, acho que foi no ano passado, que ele levou um texto e num texto tinha uma cena de estupro. Por exemplo, como se fossem os contos do Rubem Fonseca. Aqui quem já leu os contos do Rubem Fonseca, aqueles contos horríveis com cenas de estupro. E uma aluna levantar e falar que ia sair da sala porque aquele conto tinha gerado gatilho nela. Ah, isso me deu gatilho, eu tenho que sair. Então, perceba como a partir do momento em que a gente diz que a literatura melhora o homem, a gente vai com esse ponto de vista moral, a gente também está dizendo que há determinadas coisas, determinados temas na literatura fazem com que a gente piore. Então, percebam como por isso que é importante também sair desse lado utilitarista e ao mesmo tempo moral. Isso que o Sechinel e o Durão estão aqui combatendo. Bem, aí considerando que a literatura pode eventualmente alargar o imaginário e os horizontes mentais fortalecendo a inteligência, ela pode ser usada para qualquer finalidade, inclusive para as atitudes mais maléficas e malévolas. Ou seja, a não função intrínseca à literatura difere radicalmente da solução de companhão ou a crise dos estudos literários na sociedade contemporânea, que via aí a literatura como uma função social. Eles não veem. Então, bem, partindo do pressuposto da não função e da separação entre ensino de literatura e moralidade, Durão aponta que a leitura é importante no desenvolvimento da interpretação. E aqui a gente vai, é aqui onde entra essa relação entre literatura, ensino e tradução. Então, percebam, o ponto crucial aqui é a interpretação. O ato de interpretar não ocorre a partir de uma leitura do professor, mas através da formulação de hipóteses. Por isso que aparece aqui nesse slide, vocês podem ver aqui hipóteses interpretativas. Ou seja, uma leitura que parta apenas das leituras teóricas e literárias do professor pressupõe uma postura passiva e estanque do aluno. Mostrar como isso vai moralizar e vai fazer essa pessoa melhor, isso parte de um pressuposto do professor. Bom, e o meu objetivo, qual que é o objetivo da aula é fazer com que os alunos melhorem e que eles saiam felizes da sala de aula, moralizados. Percebam que isso pressupõe uma postura passiva e não ativa, reflexiva, interpretativa do aluno, que é o que nós aqui como professores de língua estrangeira, seja o Gília, André, Juliano, eu, é o que nós queremos. Nós queremos uma postura ativa dos alunos, uma postura questionadora. ou seja, uma leitura que parta apenas das leituras teóricas e literárias do professor pressupõe uma postura passiva e estanque do aluno, fato que bloqueia o desenvolvimento do imaginário, bem como o desenvolvimento de hipóteses interpretativas. Todas as informações a respeito do texto literário, como data de nascimento do autor, biografia, vocabulário desconhecido, influências literárias, período histórico e contexto social só são relevantes quando subordinadas a uma hipótese. Segundo Sechinel e Dourão, a validade e legitimidade da hipótese é mediada pelo professor, e aqui eu cito eles, entre aspas, questões como a abrangência e a profundidade da bibliografia, a solidez e a complexidade dos conceitos utilizados, a familiaridade com o campo no qual o trabalho se insere, o rigor da concatenação de ideias e a exposição do argumento, que são relevantes. O desdobramento da hipótese são duas posturas imbricadas. Um, a interpretação, e dois, a elaboração. Você interpreta e você elabora. E aí percebam como, a partir do momento em que nós pensamos em interpretação e elaboração, como o texto literário ele ganha fôlego também numa atividade de língua estrangeira. Então, de acordo com Dourão em Metodologia de Pesquisa em Literatura, um livro de 2020, a interpretação pressupõe tanto a criatividade e a subjetividade do leitor como a pesquisa e a leitura do conhecimento sedimentado. Ou seja, a interpretação precisa estar colada de tal modo objeto literário que pareça que aquela leitura sempre faz parte do texto literário. Um exemplo poderia ser a leitura de Robert Schwartz em Um Mestre na Periferia do Capitalismo, quando o autor interpreta a partir do mecanismo de close reading o romance Memórias Póstumas de Brascubas, tendo em vista o caráter arbitrário de nossas elites que dominam os desfavorecidos a partir da lógica do favor. No entanto, antes de desenvolver uma análise profunda como ativar-se, o indivíduo passa pelo processo de elaboração, ou seja, o trabalho de levantar diversas ideias, impressões e de associações de sentido numa postura muito semelhante como se fosse uma consulta psicanalítica. Que é isso, tanto que eu sempre brinco com os alunos nas aulas de língua, como hoje nós temos uma visão inclusive da psicanálise que parece uma coisa meio coach, e que você vai, você fala e a pessoa ela te dá uma solução no final. Então você fica ali 40 minutos e no final, ah, eu acho que você deveria conversar mais com a sua mãe, você tem um problema aí com a sua mãe, um problema aí da tua infância, tal, conversa com a tua mãe que você vai ter uma vida melhor, ponto. Então você tem, você vai com um problema e esse psicanalista, entre aspas, ele vai te dar uma solução no final, né? E aqui não, aqui é a elaboração de uma ideia, de uma interpretação, que é como um bom psicanalista, o bom psicanalista é quando nós vamos e nós, a partir do nosso próprio discurso, nós vamos descobrindo um universo e vamos interpretando esse universo, né? O Wagner, que vai para uma terapia, ele não vai buscando só uma resposta do terapeuta, ele, a partir do discurso dele, ele vai conseguir elaborar a própria resposta depois de muitas sessões de terapia, né? E aqui a literatura, dentro do ensino de línguas, seria nesse sentido também. Pode passá-lo, junto. E aqui, antes de entrar já nessa, nessa parte, né? Então, qual que seria o papel do professor, né? Antes de entrar na tradução pedagógica. Então, o professor, enquanto mediador dos alunos, deve mediar tanto a leitura cerrada e garantida da primazia da experiência de leitura, pela descrição e verificação das ideias, com a forma e a estrutura da obra literária. A elaboração é parte da interpretação, uma vez que o imaginário e a criatividade dos alunos entra entram em ação. A gente tem sempre falado de imaginário e de criatividade, todas as metodologias, a Joaquim, que é especialista em metodologia, sabe muito bem disso. Quando nós pensamos hoje, ah, o Colégio Sion, o Waldorf, todas essas metodologias aí que são aplicadas nas escolas, sempre elas estão prisando pela criatividade, né? Sempre pela criatividade. Então, como fazer também isso, fazer com que isso aconteça e se efetive no ensino de línguas estrangeiras, né? A elaboração é parte da interpretação, uma vez que o imaginário e a criatividade dos alunos entram em ação a partir do imprevisto, né? Colaborando com a interpretação e com o desenvolvimento dos argumentos. Bem, então, aqui agora a gente vai para a parte de tradução pedagógica, mas então era para tentar trazer o ensino de literatura para a tradução, a gente vai entrar na tradução pedagógica, mas trazer no primeiro momento para o ensino de línguas estrangeiras de uma forma um pouco mais, que eu pensei um pouco mais atualizada, porque a partir do momento em que a gente sempre pensa só, ah, vou levar o texto literário aqui para uma aula de língua estrangeira, vou trabalhar com esse conto da Isabela Dende, com esse texto do Gabriel Garcia Marques, né? mas sem pensar em interpretação, elaboração, em criação, eu acho que são atividades que parecem não dispensáveis, mas que podem ser trocadas tranquilamente muitas vezes por uma reportagem do... lá na filme, por exemplo. Então, ah, vou trabalhar ou com esse gênero ou com esse gênero e dá no mesmo, o resultado vai ser o mesmo no final. Quero só que os meus alunos debatam ideias, né? Então, nós temos que tentar pensar hoje o ensino de literatura dentro de uma prática de ensino de línguas estrangeiras, acho que de uma forma um pouco mais atualizada, né? Agora, aqui a gente vai para a segunda parte, que é a de tradução pedagógica e ensino de línguas estrangeiras e depois nós entramos aqui com a literatura dentro disso. Então, aqui eu trago, primeiramente, a Ruth Bonobis, professora da UFPR, e ela propõe uma diferenciação entre o conceito de tradução e de tradução pedagógica, como nós comentamos, inclusive, no evento da professora Camila Esigias, não é, Ju? Então, no contexto de ensino e aprendizagem de língua estrangeira, a simples tradução de alguns itens lexicais denunciados pelo docente se configuraria como o uso da língua materna. Entretanto, a tradução pedagógica está pensada como uma prática metodológica que contempla o exercício feito pelos discentes. Bonobis, aqui no texto de 2011, também destaca que a tradução pedagógica pode ser encarada como uma estratégia de conscientização de estruturas gramaticais, como o Tom está aqui no slide, da língua estrangeira, cotejada de forma contrastiva com a língua materna. Do mesmo modo, por exemplo, Alcaracho Lopes e Lopes Fernandes, em 2014, destacam que todo aprendiz de língua estrangeira apresenta um saber natural contrastivo, ou seja, uma intuição durante a aprendizagem que faz com que a tradução seja inevitável. E eu lembro da fala da Ju, agora, no último evento, que a gente estava de tradução e mostrando como é impossível que não haja tradução. E seja o termo que a gente use, como há essa tradução inevitável, tradução implícita, isso vai depender do teórico, mas é impossível. Não adianta, por exemplo, eu lembro de uma aula em que, uma aula de língua estrangeira, eu estava uma vez discutindo com os alunos, perguntaram, por exemplo, o que era em espanhol, acho que era cangrerito, que é siri em espanhol, para quem não é aqui do espanhol, é cangrerito, tem cangrejo, que é caranguejo, e cangrerito, que seria o siri. E eu tentava explicar para eles que eles não deveriam pensar em cangrerito como siri, que eles deveriam pensar que cangrerito é, sei lá, uma carne que se come, isso, ele anda de tal forma na areia, e você tem pesca, e em Santa Catarina essas coisas são mais gostosas, e não sei o que, não sei se são de Santa Catarina, você pode comer no restaurante tal, o melhor, enfim, e eu ficava bravo porque depois de eu fazer toda essa explicação, os alunos, sempre tem um aluno que levanta a mão e fala, ah, siri, e anota, ah, siri e anota, né, a Chuta está concordando ali dizendo, é isso mesmo, eu lembro de uma aula que eu fiquei cinco minutos explicando o que era berro em espanhol, que é agrião, e ah, e se come com o rabo de touro, e fiquei numa explicação gigantesca para depois de cinco minutos de perda de tempo, uma aluna dizer, ah, é agrião, é agrião, gente, agrião, e daí todo mundo anotou agrião no caderno, é genial, né, então percebam como, a tradução, ela existe, né, não adianta a gente tentar fugir dessa ideia, porque a gente vai pensar, né, nós temos uma, uma língua materna, e a gente não pode escapar dela, seja no aprendizado da segunda, seja no aprendizado da terceira, da quarta, da quinta língua, ela existe, né, então como que a gente pode potencializar esse uso dessa língua materna, é isso que a gente tem que pensar, parar de dizer que não pode traduzir, que cangrerito é cangrerito, cangrerito não é siri, né, e como que a gente pode potencializar isso? Então, essas possibilidades de trabalho com tradução pedagógica, aliada à gramática contrastiva, elas vêm ganhando espaço nos estudos linguísticos. Para docentes de língua espanhola no contexto brasileiro, esse trabalho passa por uma análise que foca muito mais nas diferenças entre o português e o português espanhol do que nas semelhanças, né, o capítulo Conhecendo as Simetrias, a Ocorrência de Pronomes Pessoais, de Adrian Van Roole, é um ótimo exemplo para ilustrar essa prática metodológica, em um texto cujo foco é demonstrar que o espanhol e o português mantêm funcionamentos diferentes no que se refere não apenas a pronomes complementos, como a pronomes sujeitos, o autor lança a mão de diversos exemplos de textos literários, como de Clarice Lispector, traduzidos ao espanhol. Essa prática, no entanto, não se restringe a um caminho metodológico típico de textos científicos, podendo facilmente ser utilizada em sala de aula. Bem, e o marco comum de referência, nós também comentamos isso no último congresso, ele também vai apresentar a tradução em alguns contextos de língua. Então, com a inclusão de questões relativas à tradução no marco comum europeu de referências, docentes de língua estrangeira em todo o mundo vem buscando não apenas compreender o que é a tradução pedagógica, como viabilizar a sua aplicação. E aqui, por exemplo, Alcarazzo Lopes e Lopes Fernandes, que trabalham com espanhol no contexto britânico, elas vão tentar aplicar a tradução em atividades nesse ensino de espanhol aí no Reino Unido. E bem, como eu comentei aí também no último congresso, e eu vou aqui muito rapidamente dizer para vocês, então elas trabalham com algumas propostas de tradução para aprendizes anglófonos de língua espanhola com ser e estar, que fazem, que são muito relevantes aí para quem fala inglês, aí vai aprender espanhol, vai aprender italiano, português, essas línguas latinas, mas são atividades bastante rasas, no sentido em que elas só apresentam aí, então como você traduziria essas frases? Eles apresentam aí algumas frases, eles têm que traduzir, e não é isso que a gente preconiza no nosso trabalho, então a gente preconiza um trabalho aí muito mais criativo e que pense a tradução de uma forma realmente pedagógica. Muito bem. Então, uma proposta que apresente um conto escrito na Espanha ou no Chile e que verifique a possibilidade de tradução e adaptação ao contexto brasileiro do século XXI, e isso que a gente vai pensar aqui, não só se insere dentro do contexto mais moderno de ensino de línguas estrangeiras, como também está de acordo com as teorias da tradução que surgiram a partir da década de 1970, aqui com a chamada virada cultural, a cultural turn, pode passar, Ju, que é o que nós vamos pensar. Então, aqui com essa virada cultural, nós vamos tentar pensar, bom, como que nós podemos pensar que isso na UFSC, a UFSC é pioneira nesse sentido, com os trabalhos do Berman, com as traduções do Berman, então como que a gente pode tentar pensar nessa virada ética que o Berman trouxe, com a virada cultural, os textos do Venute são um símbolo nesse sentido, ou inclusive com a ecocrítica dos últimos anos, a Maria Helene vem trabalhando com essa ecocrítica também, como que a gente pode também tentar pensar nessa nossa prática a partir dessa virada que os estudos da tradução teve aliada também aos estudos culturais, aos estudos raciais, de gênero, que vem surgindo, sejam decoloniais, sejam pós-coloniais também, então, nos últimos anos. Então, aqui, a abordagem comunicativa que prevalece em diversos materiais didáticos de ensino de língua estrangeira desprestigia ferramentas tradutórias. O principal argumento para esse rechaço é o argumento de que o ensino de línguas por meio de metodologia gramática tradutórias já não está mais em voga que hoje é necessário ouvir, ler e falar apenas na língua alvo, priorizando a interação. Contudo, é mesmo possível ler em outra língua e não recorrer à língua materna? Como nós já dissemos aqui que não, né? Acreditamos que não, pois ler em si é traduzir. Cabe ao professor de língua estrangeira, portanto, aproveitar esse papel propedeutico da língua materna como aliado na produção discursiva em língua estrangeira. Isto é, a tradução aqui seria aplicada como um mecanismo processual, não devendo ser confundida como o objetivo final de uma atividade, que também apresenta diversas vantagens. Segundo Pedroso, 2003, a língua materna funciona inevitavelmente como mediadora no processo de interpretação de qualquer gênero discursivo em língua estrangeira. Isso não seria diferente com textos literários. Aquilo que é novo quando se está aprendendo uma língua estrangeira somente se efetiva quando se retorna naquilo que já está estabelecido, fazendo comparações, relativizações. Portanto, é maior a possibilidade de dizer aquilo que ainda não está absolutamente internalizado quando se faz inferências na língua materna ou na nomenclatura de Pedroso em junções interpretativas de leitura que conseguem maior visibilidade quando pensada com a literatura, como nós já vamos ver. E aí, como que a gente entra, já que eu já não estou com tanto tempo, já são três e dez, mas como que a gente pensa aqui na virada cultural dentro desse ensino? Bem, aqui, Antoine Bermann, por um lado, ele introduz em sua teoria da tradução um componente ético e político que revolucionaria a área e teoria e teria enorme ressonância entre os estudiosos brasileiros. O cerne da teoria de Bermann está na crítica à tradução denominada por ele etnocêntrica, isto é, que desprestigia a cultura do outro, daquilo que é estrangeiro e estranho à cultura do país do texto traduzido e que muitas vezes é uma nação central. Para Bermann, a tradução deve manter o caráter estrangeirizante, prestigiando características típicas da cultura do texto traduzido. Bem, da mesma forma, além da teoria do Bermann, se nós pensamos aqui na teoria do Venute sobre a tradução, ele vai a pensar nas últimas obras dele, nas obras mais relevantes, em que muitas vezes nós buscamos, através da tradução, uma prosa natural, elegante e adorável. Bem, então, a tradução de um texto como o de Joel Supremo de Augusto Roabastos, repleta de marcas linguísticas específicas da cultura indígena paraguaia, deve, segundo este critério, passar por um processo de simplificação e adequação ao idioma traduzido, para que o leitor tenha a impressão de que esse texto foi escrito originalmente na língua traduzida. Então, bem, aí entra a violência da tradução, seja para o Venute, seja para o Bermann. Então, a partir do momento em que nós produzimos uma tradução etnocêntrica ou que produz uma prosa adorável, elegante e natural, nós estamos produzindo violência. E nós vamos também tentar, nesse ensino de línguas, aqui, com tradução pedagógica e literatura, pensar em algo que fuja dessa prática. Essa é a forma como nós pensamos aqui a virada cultural. E aí, nós entramos aqui, Gil, pode passar para o próximo. Aqui, por exemplo, aqui eu trago tradução pedagógica e o texto literário. Nós vamos pensar, então, como que o texto literário, nessa parte final da minha fala, entra com a tradução pedagógica. Bem, então, Valmi Hattie Fagion, 2011, ele destaca a dificuldade que tradutores encontram ao traduzirem palavras culturalmente determinadas, ou seja, informações sobre um país, sua cultura e características sociais ou mesmo referências a diversas pessoas e objetos são muitas vezes culturalmente marcadas. Para André Lefebvre, toda língua é a expressão de uma cultura. Deste modo, as palavras fazem parte de um sistema limitado e estão conectadas a essa cultura, o que faz com que haja uma enorme dificuldade de transferência de significação de uma língua para a outra. Isto é, como traduzir manifestações que são peculiares, típicas de algumas comunidades? Como que nós podemos fazer isso? Pensando no contexto de ensino, a tradução de elementos linguísticos culturalmente marcados deve ser cotejada com a prática sociotextual que se destaca atualmente no ensino de línguas estrangeiras. Bem, e daí aqui, eu trouxe aqui, por exemplo, língua como expressão de uma cultura, tradução cultural, diálogo com o cânone, porque se nós pensamos aqui no Berman também, essa como não ser etnocêntrico, então como tentar fugir apenas de textos canônicos, tentar criar um novo cânone, o poder da escolha tradutória, porque essa prática pode passar, Ju, essa prática, essa atividade que eu vou mencionar, ela está pensada a partir de uma autora, de uma mulher afrocolombiana. Então, como nós podemos pensar aí, ah, eu quero colocar a literatura colombiana, mas tentar sair apenas daquilo que é canônico, né? Então, como essa prática de tradução, ela pode ir na contramão também de uma ideia canônica. Todo esse trabalho interpretativo, criativo, ele pode também estar aliado a uma ideia contra-hegemônica, e nesse sentido acaba entrando aí com as ideias do Berman também. Bem, então, aqui para quem não conhece a Mari Gureço Romero, que é uma excelente autora, uma excelente poeta, ela já tem aparecido inclusive em algumas falas aqui no Brasil, também é uma autora de 1947, né? Essa atividade que eu proponho, ela está pensada em dois poemas, o primeiro que aparece aqui é o Negra Soi, né? E essa atividade, ela tem como objetivo central verificar como os estudantes manejam questões culturais relativas a fragmentos de poemas da poeta, dessa poeta afrocolombiana, Mari Gureço Romero. Essa autora, ela foi escolhida por ser uma das vozes mais relevantes da literatura da segunda metade do século XX na Colômbia e por apresentar um eu lírico feminino e negro com forte apelo social e subjetivo. A autora pertence ao grupo do Pacífico colombiano e propõe em sua obra um diálogo intenso entre a África e o continente americano, né? O primeiro poema, objeto da nossa atividade, tem como título Negra Soi. Eu apresentei aqui para vocês só as duas primeiras estrofes, mas diz, por exemplo, aqui, vocês podem ler, Como Esses são os primeiros versos aqui e ela vai seguir, vocês podem perceber já por esses primeiros versos, com essa linguagem bastante popular e poética e que apresenta aqui uma dificuldade de tradução e uma atividade, uma dificuldade numa atividade em língua estrangeira bastante grande, né? Porque não apresenta também um espanhol estándar, esse espanhol que nós, como professores de língua estrangeira, a gente diz esse espanhol CNN, né? Não, não apresenta um espanhol aí muito mais já misturado, esse espanhol que não é o espanhol da Real Academia, né? É esse espanhol aí a partir das misturas, né? Tanto que ela vai dizer depois, eu venho de uma raça que tem uma história para contar, para contar, né? Que rompendo suas cadenas alcançou a liberdade. Então, é todo um poema construído, né? A partir dessas, construído com essa linguagem aí que é poética e que tem essa cultura aí afro-colombiana. Pode passar para o próximo, João? Já o segundo poema, assim como o anterior, também faz parte da antologia de poetas afro-colombianas organizada em 2010 na Colômbia, né? E aqui também, eu coloco aqui um pequeno fragmento de Contando o Cuento, e perceba uma dificuldade, que é um poema muito difícil, ela vai dizer, sou marém e o seguiré sendo mientras haiga peixe, haiga, né? Mientras haiga rio, mientras haiga mar, e ainda podo soñar, pescar e amar, né? Mientras abogar na imensidade, meus sudores, meus sudores mar, meus sonrisos rio, e quando de homoera, quero que coloquem uma enorme ola para em as noites de luna salir a navegar, com o sombreiro e teteira canalete banqueta, né? E toda essa linguagem dela é uma linguagem que é muito rebuscada, né? É difícil para a gente, inclusive, parecer hermética e, ao mesmo tempo, repleta de referências aí culturais, né? Da cultura afro-colombiana, né? Então, qual que é o objetivo da atividade, já nessa parte final aqui, né? Da fala. Então, a atividade, ela tem como objetivo central verificar como os estudantes manejam questões culturais e linguísticas do universo colombiano, levando em conta o estilo e as especificidades de um texto poético. O primeiro poema apresenta versos, você pode voltar no anterior, por favor, o primeiro poema ele apresenta versos octossílabos na métrica de língua espanhola, porque me disse em morena, né? Já o segundo, pode passar para o segundo, o segundo apresenta versos hexassílabos. Os dois poemas não apresentam um esquema de rima claro, embora alguns versos rimem entre si. O ponto inicial da atividade deve ser introduzir os poemas dentro de uma tradição oral colombiana, com perguntas que verifiquem se o aluno conhece esse gênero literário, e do mesmo modo podem ser lançados questionamentos mais genéricos, como em que momento os alunos acreditam que esses textos foram escritos e com quais questões históricas eles parecem dialogar. Aqui vale destacar que os poemas foram escritos na segunda metade do século XX na Colômbia por uma mulher negra. Em um segundo momento, uma leitura mais fechada nos poemas pode ser feita, destacando no primeiro a diferenciação traçada entre ser morena e ser negra. No segundo, não há como nos sublinhar a relação de olírico com o mar e as diversas estruturas típicas da oralidade colombiana que ali são introduzidas. Tanto no primeiro e nesse segundo, sobretudo, há muitas relações com estruturas típicas da oralidade colombiana. Finalmente, após o processo de compreensão e discussão entre os estudantes de maneira colaborativa, o professor pode pedir que os alunos tentem traduzir os poemas atentando para questões da cultura colombiana e adaptações que poderiam ser feitas em sua língua de chegada. No primeiro poema, há diferentes estruturas que demarcam uma linguagem oral e, ao mesmo tempo, atrelada a uma ideia de ancestralidade africana. Aqui, entre aspas, a ideia de orgulho se estou de mis ancestros africanos e del sonar del tambor. Como traduzir isso ao português, né? De obengo de uma raça que tem uma história para contar, que rompendo suas cadenas alcançou a liberdade. E aqui é interessante porque há essa cultura afro-colombiana, há a cultura afro-brasileira e como fazer uma interseção entre elas, que estão, parecem distantes, mas que estão também tão próximas, né? Que são, aí, claro, frutos desse processo de genocídio, né? E esse processo imperialista, né? O qual a América Latina foi imposto, né? Aqui, o não apagamento de aspectos... Aqui, o desafio não está apenas na manutenção do sentido da língua do aluno, como na tentativa de não apagamento, e aqui, pensamos no Berman e no Benute, né? Do não apagamento de aspectos da cultura afro-colombiana. Ou seja, seguindo as teorias apresentadas, como manter o caráter estrangeirizante nessa atividade aqui de tradução com os alunos? Seguindo a mesma linha, como traduzir no segundo poema, entre aspas, salia navegar como sombreiro e teter a canaleta e banquetar. O desafio se dá, sobretudo, em problematizar com os estudantes a visão de que o espanhol é uma língua pura, entre aspas, né? Com pequenas variações e sem influência da cultura africana. Isto é, a prática de tradução desses poemas deve tentar descolonizar a ideia de um espanhol estándar que predomina sobre os dialetos, entre aspas, falados em países latino-americanos. Há o espanhol correto estándar dos manuais da Real Academia e há dialetos. Isso aqui é um dialeto, né? Então, não. Mostrar como isso aqui também é uma forma totalmente legítima da língua espanhola. Aqui eu já estou indo para o final. Então, como demonstramos acima, uma atividade com poesia pode ter adaptações para diferentes níveis com abordagens mais simples ou mais complexas. O fundamental é que os alunos verifiquem que as línguas são expressões das culturas dos países de origem e que o trabalho de tradução deve sublinhar esse caráter pragmático-discursivo que o texto literário também apresenta, já que está localizado em um contexto sócio-histórico. E aqui eu vou para a conclusão já da fala. Então, depois de tentar muito rapidamente, nesses 50 minutos, trazer literatura, literatura, tradução, tradução pedagógica, como que isso pode, como que todas essas grandes áreas podem se complementar. Então, eu vou concluir aqui. Então, embora o discurso literário tenha um certo protagonismo no ensino de língua materna, no ensino de línguas estrangeiras, isso pode colocar até isso, o final, isso, perfeito, nessa mesma, João, perfeito. Então, no ensino de língua estrangeira, o discurso literário, o papel ainda é relegado a um segundo plano. As práticas que contemplam o texto literário tendem a usá-lo não como centro de uma atividade, mas como um pretexto para ensinar questões de ordem lexical, morfológica, semântica e etc. No século XXI, há ainda outro agravante. As artes em geral, incluímos aqui a literatura são desprezadas em um contexto tecnocrata e superficial em uma sociedade que lê cada vez menos, isso nós aqui como professores universitários sentimos muito, desgrafiadamente, mas que lê cada vez menos e que é governada muitas vezes por governos que esvaziam o orçamento destinado à cultura. Inclusive governos que teoricamente não esvaziam, governos mais à esquerda, o orçamento também está esvaziado. É menos pior do que em outros governos, mas o orçamento para a cultura é sempre baixíssimo. A despeito de uma proposta de ensino de literatura baseada em valores morais, o caminho metodológico que propusemos é antes hermenêutico, embora se configure também como uma proposta preocupada com valores éticos. Isto é, um ensino de literatura em aulas de línguas estrangeiras pretende impulsionar a capacidade interpretativa do aluno. Deste modo, tentamos relacionar as teorias mais modernas da tradução e da teoria literária com o ensino de língua espanhola, com a tradução pedagógica como ponto de encontro entre esses dois polos. À vista disso, desconstruímos a ideia de que a tradução não deve ser utilizada como estratégia metodológica, já que remeteria atividade ao método tradicional. Isto é, a proposta que preconizamos não tem relação com o método de gramática e tradução. antes tenta relacionar o ensino de línguas e literaturas estrangeiras a questões culturais tão pertinentes aos estudos pós-coloniais. No entanto, os aportes de teoria de tradução pedagógica ainda são discretos, embora já, por exemplo, na última fala mostrou vários aportes aqui da tradução pedagógica, mas é uma área que está se desenvolvendo muito fortemente nos últimos tempos e tem muito a se desenvolver. Então, a breve proposta de atividade que apresentamos tem o objetivo de ilustrar uma possibilidade de trabalho intercultural no ensino de espanhol e demonstrar como abordagens comunicativas e contextos literários podem também contemplar a tradução. Finalmente, em um contexto globalizado, pós-moderno, não há como ignorar o contato entre diferentes línguas e, consequentemente, culturas a que os alunos estão expostos. A tradução pedagógica pode, nesse sentido, demonstrar como os sistemas linguísticos são ainda mais complexos do que parecem e como língua e cultura são indissociáveis. aqui, só passando, o último é o de referências. Pode passar aqui o último slide. Então, coloquei aqui a... Tinha aqui também, né, o que eu acabei de dizer, mas pode passar o último, que são as referências. Isso, aqui com algumas referências. Então, um dos textos aqui, base, que eu coloquei, para quem quiser depois dar uma olhada, tem um texto do André Sestinal e do Fábio Durão, ensinando literatura, sala de aula como acontecimento, que é interessante, o André Sestinal também está aí na UFSC, que é uma universidade, inclusive, hoje, aqui puxando um pouco a sardinha para a UFSC, com três pós-graduações excelentes, o André Sestinal está na literatura, e ele tem esse texto que acaba pensando o ensino de literatura dentro dessa sociedade pós-moderna, neoliberal, em que a gente está inserido, então, é um texto que vale muito a pena ser lido também. Muito bem, que eu, então, agradeço a vocês, tentei em uma hora mostrar, tentar relacionar as três áreas e ver como que a gente pode pensar a tradução pedagógica alinhada aí também à literatura e ao ensino de línguas estrangeiras. E agora, conversar. Muito obrigado. Obrigado, Ju, mais uma vez. Nossa, gente, é que agradece, eu que agradeço, aqui estou, eu já fiz, todo mundo sabe que quando eu começo eu vou fazendo as minhas anotações, aqui vou ouvindo e vou fazendo as anotações. Tem várias coisas que vieram e o legal é que cada, por mais que a gente tenha um mesmo tema, um tema em comum, tradução pedagógica, cada conversa que a gente tem traz um panorama diferente, um prisma diferente e é super interessante e você com toda a formação que você tem dentro da literatura e da tradução traz também para esse lado muito dessa tua formação, aparece claramente. Esse background teórico aparece. Exato, exato. E aí tem umas coisas muito interessantes. Eu queria começar falando um pouquinho sobre essa questão da tradução como pretexto, aliás, da literatura como pretexto, e aí a tradução pode entrar ou não, porque o próprio processo, a própria atividade tradutória dentro de sala de aula em muitas situações pode sim aparecer também como uma simples um simples pretexto para conhecer a língua ou saber algum aspecto específico da estrutura da língua e não necessariamente entender numa maneira mais ampla como a gente tem conversado, né? Mas quando a gente analisa uma tendência realmente que a gente tem visto de deixar de lado a literatura e todas as artes e nesse ponto a literatura realmente como uma expressão artística como qualquer outra, né? Ou como todas as outras, a gente acaba, até por valorizar a área, percebendo a importância desse tipo de texto que é o texto literário para ser trabalhado inclusive ou principalmente com pessoas que realmente não têm esse acesso no seu dia a dia, né? Então, muitas vezes você falou muito do texto canônico e tal, mas a verdade é que muitos dos nossos alunos de línguas da escola básica e tal não têm acesso a nenhum desses textos e não dá para a gente dizer que é barato porque são textos caros, não são textos necessariamente fáceis de serem acessados, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista de conteúdo mesmo, eles não são necessariamente textos fáceis e o quanto essa dobradinha literatura e língua, ensino de língua pode também servir para essa construção ou deve servir, nem é pode, é deve servir para essa construção cultural do indivíduo de modo geral, né, Wagner? Sem dúvida, não, Juiz, enquanto você falava, eu fiquei lembrando e essa dificuldade, né, eu lembro uma vez quando eu dava, eu dei aula há muitos anos no Centro de Línguas da Universidade Federal do Paraná, que se chama Selim, Selim UFR. Ah, você também, né, Ju? Muitos anos, muitos anos. Ah, então, ótimo, aqui, dois curitibanos, né, Ju? Exato, da Federal do Paraná, da Federal do Paraná, então, a Ju, com certeza, trabalhou na João Galberto, na sede da João Galberto, da Quinto, e, então, e eu lembro, né, eu sempre adorei essas falas na sala dos professores quando a gente ficava entre os professores de diferentes línguas e eu lembro, a Ju, com certeza, vai se lembrar, na UFPE, teve uma época que tinha até Guarani, Hebraico, mas tem coisas diferentes. Esperanto teve uma época, eu lembro que uma vez eu fiquei chateado que a aula de Esperanto tinha mais alunos que a minha aula de espanhol. Eu estava lá dando espanhol para seis alunos e Esperanto tinha 18. Pelo interesse. Isso, umas brincadeiras à parte. Eu sempre gostei muito dessas reuniões e eu lembro de uma vez em que alguns colegas do inglês disseram que uma professora de ensino de literatura da disciplina que você fez, o EPEI, também com certeza fez, se chama Literatura e Leitura na Escola. Que é uma disciplina aí do currículo do UFPEI. E eu lembro que alguns colegas comentaram que essa professora é elitista porque ela passa muitos textos literários e que ela diz que isso a gente pode trabalhar na sala de aula. E como que a gente vai trabalhar com isso numa sala de aula sabendo que a gente não tem verba para xeró, que os alunos não podem comprar, adquirir os livros, como fazer com que isso seja possível. e eu lembro que era uma fala que naquele momento me chamou muito a atenção e me chama até hoje e é um desafio porque eu penso aqui, por exemplo, eu trouxe aqui alguns poemas e pensando em formas que o professor possa também colocar e eu acho que a poesia ela tem um papel aí também, ela pode adquirir um protagonismo nessa aula porque pensando o quê? Na dificuldade que os alunos têm para adquirir materiais, na dificuldade que a gente tem muitas vezes em todo o Brasil para conseguir xerocar um determinado texto ou projetar um texto às escolas públicas que tem projetor às escolas públicas que não. Então, como que a gente faz isso? Eu acho que a poesia ela pode, inclusive, ser um gênero aliado do professor porque o professor pode colocar aí determinados poemas no quadro e trabalhar com isso numa aula de língua estrangeira e fazer, como a Anjo comentou agora, fazer com que esse universo do aluno, esse universo cultural seja ampliado e surjam aí interpretações, né? Que essa... O principal num trabalho com atividade literária e de tradução pedagógica no ensino de línguas é fazer com que o aluno elabore hipóteses. Esse é o ponto principal e tenha aí diferentes interpretações. A gente não pode levar algo pronto para os alunos, né? A gente tem que pensar em elaboração e eu acho que um trabalho com poesia nesse sentido acaba também funcionando numa aula de língua estrangeira, né? Você coloca aí às vezes um soneto você escreve ali você vai perder cinco, dez minutos da sua aula que não é perder, né? Mas enfim, você vai colocar isso aí no quadro e você vai poder desenvolver uma atividade nesse sentido seja numa escola pública numa escola privada seja no Amazonas seja no Rio Grande do Sul, né? Então, acho que... É, eu estava pensando nisso Wagner, porque a gente tem falado muito feita aquela comparação da diferença entre didática da tradução e tradução pedagógica, né? Quer dizer, a preocupação não é muito a questão da tradução propriamente dita quando a gente fala em tradução pedagógica, né? Sim. Mas o que que o processo tradutório e aí eu acho que cola totalmente com o que você está falando o que que o processo tradutório como atividade ajuda a desenvolver como competência naquele aluno Sem dúvida Então, a gente está muito mais preocupado na competência desenvolvida Então, o que que eu consigo né? Que habilidade eu estou desenvolvendo naquele aluno que olhar eu estou trazendo para ele que percepção eu estou trazendo de mundo para ele do que realmente a tradução propriamente dita que seria mais uma preocupação da didática da tradução Isso Que tem, né? Como que eu vou traduzir qual é o resultado final dessa tradução que palavras eu vou utilizar Claro que esse processo também é importante para o aprendiz ou para o aprendente regular né? Porque, enfim ele também vai parar para pensar Ah, tem uma diferença entre, sei lá comprar e adquirir sei lá Alguma coisa né? As palavras não são exatamente iguais elas têm uma diferença elas trazem alguma coisa essa reflexão também é importante mas você poder e aí na linha que você trouxe você poder pensar de maneira crítico-reflexiva ou processo tradutório com uma literatura ou com um texto com uma carga cultural significativa e tal você traz toda essa essa carga de conhecimento relacionada àquela língua né? E é pensar eu concordo totalmente é pensar seja na visão do aluno seja no ensino de língua estrangeira de uma forma mais holística né? Então é pensar num todo é você pensar no ensino de uma forma muito mais ampla né? Que é o que a gente busca hoje né? Buscar o ensino de uma forma muito mais ampla e localizando aí também esse aluno dentro de um contexto histórico social né? Fazendo com que ele possa dialogar que ele não seja uma tábua rasa como a gente já diz isso desde né? Sempre a Ju que é professora de metodologia sabe muito bem disso né? Que a gente foge disso já há muitos anos né? Mas como um ser pensante né? Localizado num tempo e espaço que ele possa refletir sobre inclusive sobre o próprio aprendizado dele né? Porque eu muitas vezes numa aula de língua estrangeira eu agora por exemplo na UED dando aula de língua 5 né? Dando aula de sintaxe eu sempre recorro a tradução eu falo pra eles pensarem porque em muitos contextos eles acham que algumas estruturas são muito difíceis né? São muito complexas aí eu falo não gente isso aqui seria o plus com perfeito do subjuntivo com o condicional composto no espanhol é uma oração condicional num contexto impossível e aí eles não entendem não entendem eu falo gente como que seria isso aqui em português percebam que em português temos uma estrutura semelhante né? então é mostrar que é fazer com que através da tradução com que esse aluno também ele pense sobre ele possa refletir sobre a sua própria aprendizagem né? Eu acho que isso isso também é importante né? como um em todo dentro desse processo ele pode pensar em como ele está aprendendo em toda essa bagagem cultural linguística com o que ele tem também né? como que isso pode contribuir pra esse ensino né? Sem dúvida a Ana do Vale ela já tinha feito um comentário quando você estava falando sobre a questão do uso do texto como pretexto então lá no no início da nossa conversa ela disse assim ah isso me lembrou as aulas de linguística 1 mais especificamente de linguística textual que falava disso sobre o uso do texto como pretexto era algo ruim na verdade né? é ruim nesse sentido tudo depende da forma como a gente aborda mas aí ela coloca uma questão que também é uma questão interessante que muita gente fica na dúvida sobre o uso de determinados textos por serem mais ou menos difíceis mais ou menos complexos ou mais ou menos curtos ou mais ou menos longos e aí ela coloca a questão dos poemas geralmente por serem menores os contos o romance também é algo que pode ser benéfico o que você acha dessas escolhas entre por exemplo poema conto romance como é que você é interessante tanto que eu lembro de uma fala você mesmo falou no último congresso no último coloque a gente estava junto numa mesa você falou olha eu acho que não existe um gênero para nível A nível 1 é o tal por exemplo a gente não pode colocar nível 1 trabalhe com poesia nível 2 trabalhe com conto nível 3 trabalhe com romance isso não funciona eu acho que aí também depende muito da sensibilidade do professor porque é isso sempre que a gente conversa aqui sobre pensar em um aluno ter esse aluno como um ser pensante existem perfis diferentes com realidades diferentes e aqui quando eu digo realidade não é nem só pensando se é um aluno de uma determinada classe social ou de outra classe social não é nem isso mas com um background realmente diferente no ensino de línguas muitas vezes nós temos aí alunos que estão aprendendo espanhol e que já são alunos do inglês ou do alemão ou do francês ou do italiano estão aprendendo espanhol um público um pouco mais um pouco mais maduro e que já sabe mais como aprender uma língua estrangeira do que um outro determinado público então eu acho que não tem uma receita nesse sentido o que a gente tem que pensar sempre é na complexidade linguística do texto óbvio existe não adianta dizer que não o texto do Leicama Lima para disso ou de Olho Supremo do Roa Bastos são textos que apresentam uma dificuldade linguística e que a gente tem que saber que isso não vai funcionar em níveis iniciais porque já vai gerar um rechaço já desde o início mas a gente tem que pensar na complexidade linguística e também conceitual desse texto porque qual que é o nosso objetivo a Ju comentou isso agora mesmo então como a tradução pensando em metodologias aí seja tradução pedagógica nessa prática nós temos um objetivo final que nós sempre pensamos em um plano de aula quando a gente elabora uma aula elabora um curso também nós temos atividades que nós vamos fazendo para chegar numa atividade final que é sempre o nosso objetivo há vários objetivos e um objetivo final então essa atividade ela tem que ser útil para um objetivo final então para que os alunos sejam capazes de produzir algo né então eu acho que nesse sentido seja um conto seja um poema ou seja um trecho de um romance nós temos que verificar se isso funciona ou não pensar se isso vai funcionar como um todo eu acho que esse é o ponto principal eu lembro por exemplo de levar quando eu dei aula no CELIM lá no UFR de levar um pequeno fragmento do Quixote para trabalhar e naquele momento eu queria trabalhar o pretérito imperfeito algo que hoje eu coloquei que não seria o objetivo usar o texto literário como pretexto mas eu naquele contexto como estagiário do CELIM foi o que eu fiz quero trabalhar o pretérito o que a gente faz no início de carreira quero trabalhar o pretérito imperfeito coloquei aí o ECOS vários espaços aí no Quixote para trabalhar para trabalhar com isso enfim mas o que eu quero dizer é muitas vezes até o Dom Quixote um texto aí que é de 1605 a primeira parte do Quixote às vezes você consegue utilizar esse texto literário para uma prática e pensar inclusive em estratégia de tradução em um objetivo final que leva em consideração não sei a temática aí como um diálogo sobre a loucura sobre a aparência que é um tema muito importante no Quixote como o que você é e o que você aparenta ser o que você pretende ser então não tem uma receita se eu disser tem uma receita use o poema da autora por exemplo esse texto da Marigurejo eu coloquei você pode adaptá-lo para diferentes níveis diferentes públicos não tem uma receita nesse sentido isso isso nossa totalmente de acordo eu acho que há uma agora eu acho bem importante também que tenha um começo meio e fim esses trechos que a gente pega exatamente então às vezes a pessoa pega um parágrafo do nada e é difícil também ser em contexto então nesses cortes às vezes um conto acaba sendo melhor do que um romance porque você consegue ter um começo e meio fim um contexto que ajuda muito mais o aluno nessa leitura mais ampla exato nessa leitura mais ampla então todos esses cuidados a gente precisa ter mesmo a poesia é um texto difícil ele não é um texto fácil até porque tem muito jogo de palavras tem muito jogo de imagens tem muito jogo então você também precisa por mais que seja curto você precisa de um domínio diferente da língua que não apenas a estrutura e são várias camadas né então Wagner meu querido você sabe que eu por mim ficaria aqui até né muito tempo conversando contigo André e Gili te mandam um abraço aqui pelo adoraram a palestra assim como eu te mandam um abraço aqui pelo pelo chat um abraço forte para isso também muita gente te felicitando depois se dá uma olhadinha ali muita gente presente eu quero agradecer a última vez que ficou treino eu não falei do Gili só assim desculpa antes de você terminar não que é a última vez que eu estive com o Gili e a André na Bralique então a última vez que eu nos vi o Gili estava aí comendo muqueca na Bahia a gente estava aí conversando tomando caipirinha eu não fui nessa não sinceramente eu não vou nem comentar Bahia não se perde mas o próximo entrada é na Bahia em Salvador bora bora estaremos lá estaremos lá a André já vai anotar isso ela vai me cobrar só porque eu disse que eu vou aí ela vai me cobrar não repetir a dobradinha de Porto Alegre nós vamos repetir lá em Salvador bora bora fechado quero agradecer todo mundo que participou aqui com a gente a gente só tem mais uma palestra esse ano uma conversa nesse coloque eu nem chamo de palestra eu chamo de conversa mesmo que é sempre nesse clima de conversa que é com a Lucia Pintado Gutierrez que é uma referência para a gente com vários textos bem de base mesmo sobre tradução pedagógica então convido todo mundo vai ser no dia 8 de novembro meu Deus a gente já está no fim do ano então é não na próxima semana que é a véspera do feriado na outra quarta-feira a gente tem encerramento então com ela muito obrigado para todo mundo obrigada de novo Wagner por aceitar o nosso convite a gente se vê lá um beijo beijo para todo mundo tchau tchau beijo tchau tchau gente até mais tchau tchau